Bom, e aí, de alguns anos para cá, 10, 15 anos para cá, muito vem se, quer dizer, talvez até um pouco mais, 20 anos, 25 anos para cá, vem se utilizando muito a questão da combinação de vantagens da tecnologia anaeróbica, por exemplo, reatores WASB, com a tecnologia de lodo ativado, ou seja, utilizar o reator WASB no tocante ao tratamento de esgoto sanitário. Para remoção ali de cerca de 60, 70, algumas vezes 75% da carga de DQO afluente, a gente viu que o reator WASB não remove nitrogênio, fósforo, não remove a parte de coliformes termotolerantes, enfim, essas coisas, mas que possui a grande vantagem de transformar essa maior parte da carga de DQO afluente em metano, em biogás, e o que não for tratado no reator WASB será tratado no reator de lodo ativado, funcionando como pós-tratamento. Então, quando você usa o sistema de lodo ativado, a tua demanda de aeração, ou a tua demanda de oxigenação, ela é substancialmente diminuída. Consequentemente, você tem uma redução do custo total ali do tratamento de esgoto. Um outro aspecto extremamente relevante é que, como você remove a maior parte da matéria orgânica no reator WASB, e a gente viu que o processo anaeróbico produz de 5 a 10 vezes menos lodo do que o processo aeróbico, você tem também um ganho geral no processo pela menor produção agregada ali de lodo excedente, o qual precisa de um tratamento, de um gerenciamento, e se tem custos com o transporte e com, muitas vezes, o recebimento desse lodo em aterros sanitários. Portanto, você tem essas vantagens da associação de reatores WASB com o sistema de lodo ativado. Em termos de economia de espaço, não há muita vantagem, como a gente vai ver a partir de alguns dados, alguns indicadores. Por quê? Porque ambos são sistemas de alta taxa. São sistemas que conseguem tratar grandes quantidades de esgoto por pouco metro cúbico de volume reacional. Grandes cargas de DQO, de DBO por metro cúbico de reator. Então, não temos como vantagens a questão da economia de espaço, quando comparado, por exemplo, a um sistema convencional de lodo ativado. Mas, como eu falei, temos essas vantagens de produção de biogás, de diminuição da produção de lodo, enfim. Ainda não temos uma boa eficiência de remoção de coliformes termotolerantes, porque não são sistemas projetados para isso. Então, por isso é que precisamos ter uma unidade específica de desinfecção e outros aspectos que a gente vai discutir mais para frente. Isso aqui é uma vista de uma estação com reatores WASB, seguido de um sistema de lodo ativado, que normalmente é projetado para uma idade de lodo convencional. A gente não tem muito conhecimento de WASB com idade de lodo aqui, projetado na modalidade de aeração prolongada. Mas, uma vez mais, tudo vai depender do objetivo do tratamento, certo? Se, de repente, você quer remover mais de introgênio, etc., você pode trabalhar com a maior idade de lodo aqui, muitas vezes dentro dessa faixa de idade de lodo da modalidade de aeração prolongada. Certo? Isso aqui são as outras coisas, obras civis, muitas vezes, que temos na construção da estação de tratamento, acesso, todo esse serviço de terraplenagem, toda a parte de drenagem que é importante. É importante também que a gente faça todo o serviço, não só de chegada do esgoto, mas muitas vezes desse emissário de esgoto tratado, para levar até um corpo de água ou para o reuso, enfim. Portanto, são obras complementares que são realizadas ali junto às estações de tratamento. É muito importante também, como toda estação, sempre vermos a questão do acesso, sempre vermos a parte de circulação de, por exemplo, de caminhões que vão chegar com cilindros, vamos imaginar de cloro, gasoso, ou com os produtos químicos que vão ser utilizados na etapa de desinfecção, vamos imaginar que seja hipoclorite cálcio, os caminhões que vão coletar, por exemplo, o lodo excedente, como é que eles vão entrar na estação, vão receber esse material, vão sair, certo? Portanto, essa parte do arranjo interno na estação também é muito importante dentro do projeto, onde vão ficar as unidades de controle operacional, tudo isso faz parte desse projeto completinho da estação de tratamento. Isso aqui é uma vista daquela estaçãozinha, muitas vezes, que você tem a presença de tanques de equalização seguidos de reatores UASB e sistemas de lodo ativado, muitas vezes são projetados por etapas, um módulo para uma primeira etapa e outro módulo para uma eventual segunda etapa, processo de separação sólido-líquido, que acontece em decantadores secundários, neste caso aqui, e muitas vezes a questão do gerenciamento de lodo, com unidades de adensamento de lodo, desidratação, enfim, toda essa parte, e encaminhamento desse material aí para algum uso, ou destino final em aterro sanitário, que é o usual ainda. Bom, a gente já discutiu sobre a questão desse floco que eu formo ali no sistema de lodo ativado, ou grano, como também já falamos, tudo vai depender do tipo de micro-organismo predominante ali que eu vou ter, se eu vou ter... Quando a gente fala de um bom floco, gente, a gente sempre tem que ter em mente de que um bom floco é aquele que tem uma distribuição microbiana equilibrada. Então, se a gente separar dois grupos microbianos, como bactérias filamentosas e bactérias formadoras de floco. Dentro dessas bactérias formadoras de floco, eu tenho ali diferentes morfologias não filamentosas, por exemplo, curvadas, cilíndricas, esféricas, toda essa parte está agrupada aqui dentro dessa categoria de bactérias formadoras de floco. E essa matriz, essa espécie de trama, vai ser conferida por essas bactérias filamentosas, olha lá. Elas vão excretar uma espécie de gel polimérico, que a gente chama de EPS, como já discutimos, e junto com essas bactérias filamentosas, a gente vai ter ali a agregação dessas outras morfologias, formando um floco equilibrado de elevada densidade, que vai conferir uma elevada velocidade de sedimentação, e também de um tamanho adequado, quando você, por exemplo, quer que exista ali no teu floco zonas específicas, muitas vezes para ocorrência de nitrificação e desnitrificação simultâneas, ou muitas vezes que ocorra outros tipos de processos bioquímicos que envolvam ali diferentes condições redox, aeróbias anóxicas e anaeróbias. Bom, esse floco, como já falamos, também muitas vezes é composto de protozoares, que estão ali se alimentando dessas bactérias, desses outros micro-organismos menores. é composto de partículas coloidais, muitas vezes até de reações químicas de precipitação que acabam por acontecer ali na estrutura do floco, ou seja, tudo isso vai interferir na qualidade desse floco biológico formado. E aí, obviamente, que a composição desse EPS, dessa estrutura polimérica extracelular, também vai depender muito dessas condições ambientais, do tipo de esgoto, do tipo de micro-organismo que você tem, de inóculo, dessas condições hidrodinâmicas, da relação alimento-micro-organismo, que esteja o teu sistema sendo exposto. tudo isso vai interferir. Por quê? Porque se você tiver o consumo de EPS, você vai ter um impacto também ali no teu grânulo. E esse EPS, ele é normalmente avaliado em relação tanto ao conteúdo de proteínas, quanto avaliado em relação ao conteúdo de polissacarídeos. Isso aqui é uma comparação entre os sistemas de lodo ativado convencional, a aeração prolongada e do sistema UASB lodo ativado. Portanto, a gente pode aqui fazer alguns outros pequenos comentários. baixa as idades de lodo, olha só, da ordem de dias aqui, para a modalidade convencional, elevadas idades de lodo para a modalidade de aeração prolongada. E quando você tem o UASB lodo ativado, você tem idade de lodo aqui, olha, do sistema de lodo ativado, dentro, usualmente, dessa faixa para a modalidade convencional. Mas, uma vez mais, isso aqui é muito para a parte de tratamento de esgoto sanitário, certo? Muitas vezes, quando você tem alguns esgotos industriais, a gente pode ter ligeiras diferenças em relação a esses indicadores, tá? Ou, muitas vezes, grandes diferenças dependendo da carga orgânica afluente. Relações alimentos-microorganismos, né? Aqui, em termos de quilo de DBO por quilo de solos suspensos volados no tanque de aeração por dia, né? Aqui, certo? Ou seja, esse quilo de DBO por dia advindo dessa parcela A aqui, que é o produto da vazão pela concentração, carga, né? Que é quilo por dia. E esse quilo de solos suspensos volados no tanque de aeração é o produto da concentração que está em quilo por dia, né? É quilo por metro cúbico. Quando a gente multiplica pelo volume lá do tanque de aeração que está em metro cúbico, eu cancelo metro cúbico com metro cúbico, fica quilo de solos suspensos volados no tanque de aeração. Portanto, aqui eu fico com quilo de DBO por cada quilo de SSVTA por dia. E a gente vê que para a modalidade convencional nós trabalhamos com relações AM da ordem de 0,25, 0,5 maiores do que aqui na modalidade de aeração prolongada, né? Essa baixa relação AM é a que é o que faz com que o meu lodo acabe se estabilizando no próprio reator, exatamente pelo consumo das reservas energéticas para o processo de metabolismo basal, né? Ali a gente chama de respiração endógena, né? E aí você tem também às vezes o consumo do próprio EPS, né? E quando a gente tem sistema de UASB lodo ativado, como a idade de lodo é nessa faixa aqui, né? Você tem valores muito próximos em relação à relação AM, tá? A gente observa aqui valores bem próximos em relação às diferentes modalidades aqui, né? Como vocês estão vendo. Vocês podem dar uma olhada com um pouco mais de calma em relação a esses indicadores de eficiência de remoção, certo? A gente observa aqui, olha, em termos de demanda diária, como eu falei, quando utilizamos o ASB lodo ativado, não temos impacto na demanda diária, né? Porque são ambos sistemas de alta taxa, vamos chamar assim, tá? Em termos de volume total, temos um pequeno, uma pequena redução do volume aqui, mas podemos também dizer que não há muita coisa, muita mudança em relação às três categorias, mas aqui a gente observa já algumas diferenças, né? Por exemplo, em relação à potência instalada, olha, uma substancial diminuição, muitas vezes, da potência instalada, né? Aqui em watt por habitante, assim como o consumo energético aqui em kilowatt-hora por habitante por ano, e também na quantidade de lodo produzido, né? Como já falamos anteriormente, tá? Consequentemente, você tem muitas vezes ali uma redução do custo de implantação, operação e manutenção da tua estação de tratamento, certo? Esse é o motivo que, como eu falei, que muitas estações vêm sendo concebidas, principalmente quando as condições climáticas são favoráveis, concebendo o ASB junto com sistemas de lodo ativado, ou com outro tipo de processo de pós-tratamento, como os filtros biológicos percoladores, que ainda tornam essa associação entre processos anaeróbicos e aeróbicos mais vantajosa, muitas vezes, né? Mas, uma vez mais, vai tudo depender também da qualidade do efluente tratado que você vai precisar, do tipo de padrão de lançamento, da eficiência, da confiabilidade que você vai precisar conferir ali a tua estação de tratamento, né? Porque, por exemplo, quando você tem o lançamento em ambientes lênticos desse esgoto tratado, se tem que remover grandemente nitrogênio e fósforo ali do teu processo antes do lançamento. Portanto, muitas vezes, uma determinada rota tecnológica não confere essa possibilidade. Ou se confere não naquela eficiência e naquela estabilidade operacional requerida. Consequentemente, tem que se utilizar outra rota que consiga-se ter mais flexibilidade operacional, mais eficiência, que se consiga, desta forma, aquele objetivo pretendido. Isso aqui também são outros parâmetros, muitos que vamos discutir aqui na parte de projeto de reatores, de tipo lodo ativado. Eu chamo a atenção aqui novamente para a questão do tempo de detenção hidráulica usual entre as modalidades convencional e a aeração prolongada, em que o TDAH é da ordem de horas, aqui, como vocês podem observar, e a idade de lodo é da ordem de dias, como vocês podem observar, e esse desmembramento é o que faz com que o sistema seja eficiente e que seja extremamente compacto. Outra coisa importante que eu chamo a atenção, gente, é em relação a esse fator de recirculação que é um quociente entre a tua vazão de recirculação e a tua vazão de esgoto afluente. Certo? Ou seja, quanto eu vou estar ali de fato recirculando de lodo do decantador secundário para o tanque de aeração? que essa recirculação dependerá da quantidade ou da concentração do teu lodo sedimentado no decantador secundário. Por quê? Porque quanto maior a concentração do lodo, menor é essa vazão de recirculação para eu jogar, vamos chamar assim, uma determinada quantidade de micro-organismo no tanque de aeração. se a densidade, se a concentração ali do lodo é menor, a vazão de recirculação tem que ser maior para eu mandar a mesma quantidade de lodo para o exemplo que eu dei anteriormente. Portanto, esses números eles são ajustáveis a depender da tua perda de sólidos no afluente, a depender da qualidade ali do lodo decantado e também vai depender, gente, vai depender da onde muitas vezes eu estou fazendo a questão da retirada do lodo excedente. Certo? Então, como a gente vai ver na parte de projeto. do lodo do lodo do lodo do lodo do lodo Obrigado.